A linha de Mussurumbi corresponderia à linha dos pretos velhos dentro da Umbanda. Nessa linha, então, desce os velhos, nem sempre pretos, mas os velhos, quimbandeiros, donos da magia, e eles vão agir no sentido de limpeza, purificação, abertura de caminho. É chefiado pelo Ixu Kaminonoa e a pombogira Maria Mulambo. As oferendas dessa linha são oferendas onde se mistura um pouco dos feitiços, do cachimbo dos pretos velhos, com as cores de Ixu. Antes de continuar, houve um debate recentemente em um grupo do que as pessoas estavam achando do assentamento dos pretos velhos que estavam pedindo, descendo em terra, para pedir corte. Já é um grito dessa linha, viu? Os pretos velhos que descem para pedir para ser assentados com corte, já estão, então, mostrando a existência dessa linha. Regido por Ixu dos Ventos, Ixu Morcego, Ixu Sete Portas, Ixu Trancatudo, Ixu Marabá, Ixu Sete Sombras, Ixu Calunga, finalizando assim a linha, o estudo das linhas de Mussurumbi de Denda Quimbanda. O estudo das linhas de Mussurumbi de Denda Quimbanda.